Esses são os memes que eu trouxe para tirar você do tédio. Ai, mas R$400 tá muito caro, foi rapidinho, menos de duas horas se escavou, mas olha o tamanho do buraco. A gente é especialista nessa porra. Que diabo é isso? Bom dia, porra, vou pegar um feijão daquele jeito, feijão preto cheio de cara. Uma paródia do Racionais, ó galera. Olha aqui, eu tô parecendo, mano, o Brau, olha aí. Você tá parecendo o Zé Penitra, velho. Zé Penitra. Essa ideia, velho. Minha avó dizia, menino, você vai ver que... Aqui é o pau. Ah, esse é o beautiful gravy, boy. Carregador deu pau, vi a tomar no cu. Essa romba joga no lixo. Que cara do que eu acolte? Que cara do que eu acolte? Que cara do que eu acolte? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ai, de feia não? É. No. O que é isso?